Leva um recado a quem me deu tanto de sabor Diz que eu vivo bem melhor assim e que no passado eu fui um sofredor E agora já não sou o que passou, passou E agora já não sou o que passou, passou Vai dizer a minha ex amada que é feliz no coração Mas que nas minhas madrugadas eu não esqueço dela Não leva um recado a quem me deu tanto de sabor Diz que eu vivo bem melhor assim e que no passado eu fui um sofredor Agora já não sou o que passou, passou Agora já não sou o que passou, passou Agora já não sou o que passou, passou O negócio é o seguinte, o Paulinho era garoto ainda Acho que tinha ali pelos 18, 19 anos É, porque ele agora parece que tem 58, eu tenho 78 Deve ser isso mesmo Aí o Paulinho chegou aqui e veio trazido pelo primo dele O Bigode, Oscar Bigode, que era diretor de bateria da Portela E morreu, Deus te tenha lá onde, no Reino da Glória Aí o Paulinho apresentou algumas músicas Numa das quais ele tinha uma primeira parte que é esse samba recado Ele disse assim, eu gostaria que algum dos senhores Fizessem a segunda parte desse samba Dizem que é a música inspiradora, né Foi na minha cabeça, eu fiz essa segunda parte Voltei aqui na roda e falei Eu fiz uma segunda, dá pra cantar? Vê se serve Não é isso, Leonardo? Aí foi assim que nasceu o samba recado E até hoje o Paulinho, nos discos que ele faz atualmente Ele sempre põe um compositor aqui da velha guarda da Portela Eu acho que o samba verdadeiro é aquele que sai do coração Por isso Noel, ele diz que o samba, na realidade, não é do morro nem da cidade E quem suportar uma paixão saberá então que o samba vem do coração Porque o samba tem que ter sentimento E quem suportar uma paixão saberá então que o samba é 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 que o samba